O sentio, o que você tem? Coelho não é coberto, então ele tem muito mais presença, ele tem mais umame, ele tem mais aquele herbal que algumas pessoas, a priori, quando elas estão começando a entrar no mundo do chá, elas não gostam dos chás verdes. Como é que eu sei se eu gosto de chá verde ou não, Carla? Bom, isso depende muito do que você come, do que você faz. Então, se você é uma pessoa que gosta de coisas herbais, então vamos falar, eu adoro mangelicão, adoro hortelã, adoro saladas, adoro couve. Uma salada, aquele gosto herbal. É, uma couve, um espinafre, por exemplo. Comida japonesa? Também, boa. Alga? Boa, é verdade, alga também faz muito sentido. Você provavelmente vai gostar dos chás verdes, não tenha medo. E principalmente os japoneses, que tem mais essa característica. Tem mais, que é o grande universo de diferença com os chineses que não puxam tanto para o herbal. Tem o herbal, mas não é assim, o japonês é aquilo. Tem o mame, sou verde. É, é verdade. Então, quando você está num centia, por exemplo, você está procurando mais esse sabor do mame mais presente, essa distringência mais forte, como a Carol falou. Você tem muito mais, é um chá que vai te oferecer mais energia, ele não vai te deixar tão naquele modo zen, mais calmo. Ele também vai fazer isso, porque todo chá, toda camélia sinense tem L-teanina. Mas pode ter um pouquinho mais, um pouquinho menos. O centia, se eu comparar com o Gyokuro, vai ter muito menos. E o Gyokuro vai ter menos essa coisa de te dar aquele gás, energia, que você vai sair para trabalhar, você vai começar o teu dia, vai te alimentar. Então, se você gosta, se você está procurando esse objetivo, ah, a Calibra Academia, falando em benefícios aqui, né, o nosso famoso chá pra quê. A gente, você sabe que, né, quem assiste a gente há um tempo, já sabe que a gente não gosta de ficar só nesse universo dos benefícios. Do chá pra quê? É, o chá é muito mais que isso, né. Chá é uma bebida premium, é que eu estou saboreando, não é pelos benefícios? Também é uma consequência. É, que bom que está me fazendo bem. Que bom que faz bem, mas é bom. Mas é muito gostoso. Eu estou há um tempão olhando assim, que eu estou morrendo.